Esse vídeo aqui é em respeito a você, você que fez o L e tem muito, muito que se orgulhar e tem agora que comemorar. São apenas 100 dias de governo e o resultado já está aparecendo muito rapidamente. Olha aqui, o dólar já está abaixo de 5 reais, coisa que não acontecia há muito tempo. Além disso, a inflação está despencando, a balança comercial do Brasil está batendo o recorde em cima de recorde, o Brasil voltou a ser respeitado no mundo, o Lula já cumpriu um terço das promessas e a principal delas incluiu o povo no orçamento. Isso tudo com a turminha do contra tentando dar um golpe de Estado e deixando ainda aquele cara do Banco Central que está sabotando o nosso Brasil porque é da turma que torce contra o Brasil. Então vamos conversar um pouquinho mais a respeito e comparar como é que era na tempos do Bolsonaro. Antes disso, peço que se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não deixe deixar o seu comentário que é muito importante para esse vídeo chegar no máximo de pessoas. Enquanto essa turminha do Quanto Pior Melhor fica fazendo piadinha de picanha, o Brasil vai crescendo, balança comercial batendo o recorde em cima de recorde, as oportunidades acontecendo porque enquanto eles estão fazendo fofoca, fazendo futrica, a gente está trabalhando. Mas a gente não tem memória curta não. Vamos lembrar como é que era no tempo do Bolsonaro? Nos primeiros 100 dias do Bolsonaro, o Brasil não tinha nada para comemorar, não tinha resultado, era confusão em cima de confusão. Já tinha até demitido dois, três ministros aí, aquele Olavete que ele colocou na educação, não sabia nem falar português, um desastre só. E o Brasil só desandando e o único projeto dele era ferrar com a aposentadoria de todos os brasileiros que ele realmente conseguiu ferrar. Mas ele conseguiu ao longo do tempo ir piorando cada vez mais, vamos lembrar? E quando chegou nos 500 dias, o que já era ruim entrou em estado desesperador. O dólar bateu 6 reais, a economia ladeira abaixo, a economia que já foi a sexta maior do mundo com o Lula e com o Dilma já estava em décima terceira, 33 milhões de pessoas já estavam passando fome, a pior gestão da Covid do mundo, com quase 700 mil mortes e o cara incentivando as pessoas a andarem sem máscara e não se vacinarem. Por isso, por isso quando você fez o L, você fez a melhor escolha e você tem muito a se orgulhar, porque o resultado já está aparecendo. Portanto, orgulhe-se da escolha que você fez, comemore mais do que isso, lute, lute para que as mudanças aconteçam mais rápido. Vamos tirar esse bolsonarista do Banco Central, vamos acompanhar de perto as mudanças essenciais para que a nossa economia acelere muito mais rápido, gerando oportunidades para todos nós e vamos acabar com esse viraletismo dos bolsonaristas que se dizem patriotas, mas estão sempre contra o nosso país. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e sinta o dedo para compartilhar, porque juntos a gente vai fazer a diferença.